O que é isso? Dirigir com concentração de álcool por dentro de sangue, igual ou superior a 6 decigramas, é crime. Sujeito a detenção, mesmo que o motorista não provoque risco a outras pessoas. O entendimento está em decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que reafirmou em setembro deste ano a validade da lei que tornou crime em 2008 dirigir alcoolizado. Pela lei, a pena para quem dirige embriagado varia de 6 meses a 3 anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir. Mas ainda há discordância sobre se dirigir alcoolizado. Pode ser considerado crime no caso de motorista não ter provocado risco a terceiros. A decisão do STF foi tomada do dia 27 de setembro, mas não havia sido divulgada até esta quinta-feira, dia 3, e o julgamento foi de um habeas corpus de um motorista de Minas Gerais, pego em uma blitz na cidade de Araxá, em junho de 2009. De acordo com o processo, o homem apresentava sintomas de embriaguez, como fala desconexa, álito etílico e olhos vermelhos. Submetido ao teste do vacômetro, foi constatada a presença de 0,90 miligramas de ar expelido pelos pulmões. O limite da lei é de 6 decigramas por litro de álcool do sangue, ou 0,03 miligramas por litro de ar expelido. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou que os países que geralmente não chegaram a um acordo sobre como o Fundo Monetário Internacional, FMI, poderia ajudar a resolver a crise de dívida da zona do euro. A presidenta da República, Dilma Rousseff, seguiu o discurso da chanceler alemã e disse, após o encontro, que não houve uma definição sobre o formato de reforço que deverá ser feito no Fundo Monetário Nacional. Ele informou ainda que não foi discutido o tamanho desse reforço. E as medidas serão debatidas por ministro de Finanças em dezembro. O oficial da União de hoje, a resolução da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, que reduz a tarifa das chamadas feitas de telefone fixo para celular. Em 80 dias, a agência publicará um ato com os novos valores. No total, a aplicação desses redutores deve diminuir o valor de comunicação de 54 centavos, que é o atual, para 42 centavos em 2014. Até 2014, a medida fará com que os usuários tenham ganhos de cerca de 45%. Na prática, segundo a Anatel, a queda será de aproximadamente 10% do valor de cada ligação. Ameaçado pela zona de rebaixamento, o tricolor de aço, 15º colocado com 36 pontos, recebe o adversário paulista em Salvador, com a necessidade imperativa de vencer. Se conquistar os 3 pontos, o tricolor baiano pode retornar ao 14º lugar na zona de classificação para a sul-americana. Desde que o Atlético Mineiro, que tem 36 pontos e duas vitórias a mais que o Bahia, não vença o Grêmio, é um jogo a ser disputado também no sábado, na Arena do Macaré, em Minas Gerais. Uma derrota diante do adversário paulista, se combinada a triunfos de Atlético Paranaense, Cruzeiro e Ceará na rodada, pode deixar o esquadrão em situação complicada. Foi publicada no Diário Oficial da União de hoje, a resolução da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que reduz a tarifa das chamadas feitas de telefone fixo para celular. Em 80 dias, a agência publicará um ato com novos valores. Na prática, segundo a Anatel, a queda será aproximadamente de 10% no valor de cada ligação. Até 2014, a medida para o que os usuários têm um ganho de cerca de 45%. A Advocacia Geral da União, a AGU, protocolou na tarde de hoje, 3, um recurso para derrubar a decisão da Justiça Federal, no Ceará, de cancelar 13 questões do último exame nacional do ensino médio, ENEM. O vazamento ocorreu na fase de pré-testes do exame, da qual a escola participou em outubro de 2010. O ministro da Educação, Fernando Adá, pretende entregar pessoalmente o recurso no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Recife, mas desistiu porque o presidente da Corte, desembargador Paulo Roberto Lima, não estava na capital pernambucana. Por oito votos a dois, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram negar nesta quinta-feira uma ação direta de constitucionalidade, que protestava contra a possibilidade de a presidente da República, Dilma Rousseff, reajustar o salário mínimo por meio de decreto.